Salve, salve minha família, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal, família. Eu tô muito acelerado porque a Letícia já tá me gritando e eu vou explicar rapidinho esse vídeo, ó. Se você for novo, já deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal, segue eu e a Letícia lá no Instagram, tá bom? E vamos pro vídeo, deixa bastante like, comenta a hashtag trollagem do Murilo. Família, como que vai funcionar essa trollagem? A Letícia, ela tá lavando roupa, eu acho, e ela tá me gritando pra ajudar em alguma coisa. E eu não fui, e eu conheci nessa trollagem, ó. A MC Mirella tá aqui, tá bom? Eu vou colocar vídeo da MC Mirella. Eu não vou colocar com música, porque o YouTube não deixa por conta do diretriz e esses bagulhos, sabe? Mas enfim, é... Mano, eu tô até atrapalhado pra abrir o vídeo, caramba. Eu tô com medo dela vem aqui logo. Eu vou posicionar a câmera ali, vou fingir que eu tô assistindo. Fingi não, né? Eu tô assistindo a Mirella dançando. E quando ela chegar, ela vai ver, mano, e eu quero ver qual que vai ser a reação dela, família. Então, ó, compartilha muito esse vídeo, deixa bastante like, tá bom? Eu vou posicionar a câmera ali atrás das roupas, no meio dos negócios ali. E é isso, família. Eu vou esperar a Letícia ali, eu tenho certeza que ela vai vir atrás de mim. Calma aí, eu já volto. 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 Mano, eu preciso de ajuda. Tô meia hora pedindo ajuda. O que você tá fazendo? Eu vou... Travou aqui. O que é isso? Travou aqui. Travou? Travou a TV. Tá de brincadeira com a minha cara? O que que foi, mano? Murilo, eu tô meia hora pedindo ajuda. Murilo, eu tô meia hora gritando pedindo ajuda. E aí, o que você tá fazendo? O controle não tá funcionando. Calma aí. Ah, funcionou. Tinha travado no negócio. Não, você tá causando pra minha cara, né? Não, você tá causando pra minha cara, né? Por quê? O que que você queria? Vamos lá. Ah, agora vamos lá. Não tava bom pra abrir ela dançando? Por quê que você tá gritando, mano? Para de gritar, não precisa gritar. E eu tenho que suportar essa palhaçada? Não, meu Deus do céu. Deixa eu fingir que eu tô... tô nem falando com ninguém, mano. Nossa, que vergonha. Olha, mano. Que vergonha, que vergonha digo eu. Olha o que você... Murilo. Murilo, Murilo. Meu nome não é Murilo, Murilo, não. Olha, guarda pra você. Não me estressa, moleque. Fala, mano. Oxe, o negócio você nem sabe. Ah, não sei, não. Deixa eu ver se pesquisa. Deixa eu ver. Eu deixo. Abre, abre aqui o seu celular. Não, aqui. Abre, ele tá conectado por aqui, eu sei. Olha lá, não tem nada. Abre aqui. Não, não tem nada. Tá conectado pelo seu celular, eu não sou palhaça. Não tá, amor. Não, você ainda quer me tirar de otário de que travou. Mas travou, foi de verdade. Aham, travou na metade do vídeo já rodando, não é engraçado? Eita. Murilo. Tá metendo, louco? Ô, para de bater, mano. Que negócio é engraçado. Ah, é. Nossa, ficar vendo a Mirela dançar é super engraçado, né? Murilo, tá metendo, louco? Calma, mano. Eu tô falando com você. Eu tava respondendo aqui, menina. É importante. Fala, mano. Ah, é. Isso aqui não é importante, não. O quê? Vou eu ficar colocando vídeo de homem dançando sem camisa. Você vai gostar enquanto você tá fazendo outra coisa? Você nem sabe se eu coloquei. Ocupada pedindo ajuda. Não, meu Deus do céu. Você nem sabe se eu coloquei, mano. Nem coloquei o negócio de propósito. O negócio tava na sequência dos vídeos aí. Hum. Nossa, e engraçado que ele tava rodando até a metade, né? Não era você que tava... Eu achei que era você que tava... Ué, se você tava pra aprender a dançar. Ah, o Murilo se manca. Fala. Hum, quem me garante, não. Eu só tava aqui. Quem me garante, não. Porque não era eu que tava assistindo. Porque eu tô desde cedo lavando roupa. Então não aumenta a mim, não. Você... Alguém colocou. E ele tava na metade já rodando. Então, justamente. Eu tava aqui fazendo os negócios. Murilo, para de ser sonso. Por que você não vira homem assunto do que você faz? Eu já sou. Achei pouco. É. É. Não. Vai ficar debochando? Ué, você tá aí falando, brother. Deixa eu colocar aqui a câmera. É? Pega suas cuecas freadas e vai levar pra mim pra ela lavar, então. Tá achando engraçado? Pega as cordas e vai levar pra... As meias encardidas. Não. Pega e leva pra mim pra ela lavar. Não, é só pôr de molho isso aí. É? Então vai colocar. Porque eu tô meia hora te chamando pra ajudar a fazer alguma coisa e você não sai da sua cama. Tá bom. Vamos lá. Eu vou te ajudar. Ah, agora você quer ajudar? Não quer ficar vendo a Murilo dançar? Depois. Pera aí, vai. Vamos lá. Eu vou colocar uma mufra aqui. Vou colocar uma música. Não, você pode estar de palhaçada com a minha cara. Por quê? Não é normal. Se você acha da hora de ter um relacionamento com uma pessoa e ficar vendo, colocar na TV pra ficar vendo outra mulher dançar, se você acha normal, eu não acho. Senta o popô aqui. Senta o popô aqui. Senta o popô aqui. Não quero sentar. Senta aqui. Eu quero conversar com você. Senta aqui. Eu estou escutando. Fala. Como você sabe? Como você tem as provas concretas de que eu... Eu cheguei e você estava assistindo, palhaço. Para de gritar. Eu cheguei e você estava assistindo. Grita. Aí você grita. E aí, né? Parece que eu sou surdo. Meu Deus. Aqui, ó. Meu ouvido é estampado. Gente, você tem 5 anos. Não. Eu estou estampado. Aqui, meu ouvido é estampado. Eu estou na sua frente. Meio metro de distância. No máximo, 30 centímetros. E você está gritando pra Deus e o mundo ouvir. Sem necessidade. Você acha normal? O quê que é normal? Fala pra mim. É da hora pra você? O quê que é da hora? É da hora? O quê que é da hora? Você sabe muito bem o que você estava fazendo. O quê que eu estava fazendo? É da hora? O quê que eu estava fazendo? Vendo outra pessoa dançar. Você acha legal? Acha? Vou continuar. Se você acha legal, continua. Tô. Tô. Deixa eu ver se está gravando ainda. Eu vou deixar gravando ainda. E eu vou ficar aqui provocando ela. Tô. 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 gravando. Tô. 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 Tá interessado em saber? Não vai saber, também, porque na próxima outra loja eu vou esconder no mesmo lugar. Então vai ver pra onde está agora? CacETA. Caceta! Você brincou muito forte. Se você não estiver gravando, você vai tomar outro sacode. Fala pra onde está. Você vai ficar rindo? Pai na sala tô? Tá achando legal? Para. Já falei que eu estou gravando. Então. Deixa eu ver. Cadê? Não vou pegar. Cadê o gravando Murilo? Hum? Ah lá. Agora eu pego a câmera Ela não vai saber onde tá Eu não vou dar esse gostinho pra ela Pra ela me trollar depois Não vou Eu não vou Eu não vou dar esse gostinho pra ela Cadê ela? Amor? O que é? Tá estendendo roupa já? E aí, dá um salvinho Achou a câmera agora? Você acha? Você jura que eu vou te mostrar onde tava a câmera pra você esconder, né? Tá, some, some Tá bravinha? Eu não vou subir nada não Não vou sumir Não vou sumir Dá licença Rapaziada, então foi isso, tá bom? O vídeo foi esse Se vocês gostaram, deixa bastante like no vídeo, tá bom? E é o seguinte, rapaziada Se vocês querem mais trollagens assim Comenta aí Hashtag Em trollagem do Murilo, tá bom? E não esquece de seguir eu e a licença lá no Instagram Que vai estar passando aqui embaixo na tela Até o próximo vídeo E tamo junto Que o Biliscão tá doendo, mano Ela não sabe nem brincar É nóis E aí